Vem inimita, vc-surf isso na pute anirah Porque eu to querendo Tu lavando louça e l hind roupa Que se for do que tu ta fazendo mulher Porque eu to querendo Cometa a buxeta e vento gemendo Pega o pego, eu tô querendo Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda que tu tá fazendo mulher Pega o pego, eu tô querendo Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda que tu tá fazendo, mulher, mulher Bento, gebeto, gebeto, gebeto Bento, gebeto, gebeto, eu tô querendo Bento, gebeto, 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 gebeto Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda que tu tá fazendo, mulher Bento, gebeto, 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 gebeto Bento, gebeto, 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 gebeto Bento, gebeto, 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 gebeto Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda que tu tá fazendo, mulher, mulher Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda que tu tá fazendo mulher, mulher Bento, gebeto, gebeto, gebeto Bento, gebeto, gebeto, gebeto Eu tô querendo Bento, gebeto, gebeto, gebeto Bento, gebeto, gebeto, gebeto